Música Fala pessoal, aqui hoje eu vou ensinar vocês a resetar sua saída do computador com uma ferramenta Uma pessoa me solicitou no facebook e eu decidi já fazer o vídeo para poder ajudar essa pessoa E o que vocês vão precisar? Vocês vão precisar do Haris Boot, vai ter aí no link na descrição, tá? Vocês baixam, gravam, tem arquivo isso, vocês baixam, é 700 e poucos mega, gravam no CD e depois vocês colocam o CD no computador Esse método não funciona para e-mail, tá? Senha de e-mail, só conta local Então, do Windows 8 para cima, se você tiver conectado sua senha de e-mail e esquecer, creio que não seja possível Pelo menos eu nunca tentei, mas eu seguindo, tendendo pela lógica, o de e-mail ele segue um esquema diferente da conta local Enfim, vamos simular que eu esqueci minha senha, eu não sei minha senha, eu esqueci E eu vou, então, fazer esse negócio Eu vou colocar o CD, não no computador E esse é o método mais fácil, ok? Vocês vão apertar, a hora que iniciar essa tela, F2 ou Dell, dependendo do qual que é o seu computador Alguns são F4, então fica atento nisso Aqui é, o local que eu estou agora é BIOS Vocês vão procurar em boot, lógico que cada um vai ser de um jeito E vão deixar o leitor primeiro Mas, se você não quiser mudar isso aqui, vocês podem também fazer isso aqui Se tiver essa opção, F12 boot menu, vocês podem deixar habilitado Que é só na hora de iniciar, você fica apertando F12 Eu, no caso, eu tive que dar uma parada, porque passou um carro com som aqui E aí, enfim, eu já aproveitei e já iniciei com F12, né? Iniciei, saí da BIOS e iniciei E eu vou selecionar aqui o CD Ok? Tá vendo que é o HD e o CD Vou selecionar o CD O CD já tá ali, é só esperar, carregar E vai aparecer essa tela Vocês vão selecionar o Windows 7 portável E vão esperar Bom Vamos lá Depois que você esperou ele carregar tudo Ele vai ter esse menuzinho aqui, ó Com essas ferramentinhas Vou esperar carregar mais um pouco Vou clicar nele Vocês viram aqui, ó Menuzinho com ferramentinha Vocês vão vir em Password Password Reset É esse aqui, tá vendo? Daí vai esperar Aqui, informa a versão que tá no seu sistema profissional Vai ver se você tem duas ou não Você seleciona a sua E seleciona a conta que você quer resetar Então é a minha conta Reset Ó Você tem certeza que é resetar? Sim Tem certeza? Yes Beleza, agora eu vou sair Ó Eu vou reiniciar Vou tirar o CD Toma aí E vou esperar o Windows iniciar Esse é um dos métodos mais simples que tem É mais rápido e fácil de fazer Tem um do Windows XP também Tem um Harris Boot mais tradicional Ele também funciona Ele tem um esquema diferente do que esse aí Mas esse aí eu acho bem mais rápido e prático de fazer E não tem computador de cabeça E funciona Entendeu? Então, tá aí ó Dando bem-vindo Sem minha senha Beleza? Eu nunca precisei fazer teste pra conta de e-mail Se vocês puderem fazer esse teste e precisar Eu agradeço por ficar sabendo se funciona ou não Beleza? Porque até hoje Bem difícil pra uma pessoa esquecer Se eu e sua senha de e-mail Conecta no computador, né? Então É só esperar E ser feliz Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de se inscrever E é isso aí É nóis Falou! E é nóis 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 Obrigado.